Posso, posso, posso deixar um e começar outra vez Tantos anos eu vivi sem prazer Eu chorei, eu morri, nunca disse adeus Sem mais pranto, eu me levanto e recomeço a viver Seu remédio fica ali, acho bom tomar Nunca mais eu lhe disse em mim, o seu jantar, a hora e o lugar Como suportar ou deixar ou você sempre me disse não Tantas noites de solidão e no olhar um desdém Que já me fez chorar, não ouvi sua voz Dois feroz e para a cama com o meu alcoóis Não vai se deixar de fingir e aguentar de sorrir Parar de sorrir, eu me vi pela mesa, ouviu? É só uma mesa Posso, posso, posso deixá-lo, posso esquecer de você Eu vou me recuperar, solta por aí Eu não vou me suicidar, não me faça rir Eu vou sobreviver sem pensar em você Vai passar, vai passar E talvez arranjaram a mãe de trepado Já passamos por isso E não me deixei, não Como posso deixá-lo, se eu já lhe deixei Diz, me responde Você pode viver sem mim Deixa o paro prendendo, ficar Com o nosso lar Quadros e joias e bens de valor E também as ações Devem valorizar Quero o dinheiro que eu sou Quero o dinheiro que eu sou Me poupado mais pra você Toda literatura que nunca me esqueça Sua droga, seu vício e o meu sacrifício E os nossos amigos, espera! Eu não acabei! Posso, posso, será que eu posso? Posso esquecer o que eu fiz Posso ser feliz Se eu posso Se eu posso Gente!